Por que eu estou sendo alvo dessa câmera? Eu vejo esse momento como um momento de retirada de véus. Ele adora o meu pai. É o vovô, a gente combinou isso. O que ele seria, vovó ou vovô? Pra que que eu preciso oficialmente ser mulher ou homem? Porque é uma ideia interessante. É alguma coisa que dê uma ereção mental, assim, né? Hum, isso... E eu estou me descobrindo. Descobrindo novas formas de expressão. Vestidos novos, sapatos incríveis. Toda hora tem novidades. Ah, não põe peito, não. Não põe não, é um trabalhão, é um saco. Saco é um saco. Ah, bom, ah, bom. Você é meu amigo, meu irmão camarada, já te falei. Ela não me chama de mulher, não tem jeito. Eu já tentei explicar pra ela.